Fala galera, tudo bom pra vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago o nosso review de Cyberpunk 2077. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, deixa os seus comentários, ativa as notificações do vídeo e também aproveita pra me seguir e seguir o Critical Hits nas redes sociais, beleza? Vamos começar então? Quando a CD Projekt Red anunciou Cyberpunk 2077 pela primeira vez, The Witcher 3 havia sequer sido lançado e ninguém imaginava que o jogo acabaria levando tanto tempo pra ser lançado definitivamente. Foram anos de espera, a maior delas sem muitas informações, meses de agonia devido a adiamentos, notícias preocupantes e muito, mas muito hype. Mas será que tudo isso valeu a pena? Tá na hora da gente descobrir. Em Cyberpunk 2077, você controla V, um mercenário que quer fazer seu nome em Night City, cidade onde o jogo se passa. Para não dar spoilers na história, o que você precisa saber é que você não tem muito tempo restante para salvar a si mesmo e agora tem um parceiro não desejado que vai lhe acompanhar 24 horas por dia, o lendário mercenário Johnny Silverhand. Para isso, você tem uma campanha de cerca de 20 e 25 horas pela frente, caso jogue apenas as missões principais, mas também conta com uma miríade de missões secundárias e tarefas, numa cidade onde as possibilidades são imensas. Não dá pra começar uma análise de Cyberpunk 2077 sem mencionar o maior problema do lançamento, os bugs. Apesar da maioria dos jogadores de PC não estarem sofrendo com tantos bugs esquisitos nas placas de vídeo mais recentes, jogadores de consoles não podem dizer o mesmo. Quando se fala em bug, geralmente se pensa em algo inocente que pode ou não afetar ligeiramente a sua experiência, como pessoas voando pela tela, objetos que não ficam no lugar e assim por diante. Porém, no caso de Cyberpunk 2077, as coisas às vezes fogem completamente o controle. Na verdade, a minha primeira experiência com o jogo trouxe tantos bugs em sequência que eu sinceramente me questionei se não seria melhor fechar o jogo, esperar mais três meses pra que a CD Projekt Red lançasse todos os patches necessários e aí sim poder ter a experiência condizente com aquilo que eu esperava do jogo. Vale dizer que não precisou tanto. Enquanto eu gravo este review, já foram lançados dois grandes patches que corrigiram a maioria dos problemas no PC. Nos consoles de geração passada, principalmente o PS4 e o Xbox One, as coisas não são tão bonitas assim. Há gargalos de performance, há menos NPCs na tela, há gráficos que simplesmente não parecem do padrão dos consoles e há travamentos, principalmente na versão do PS4. Já na versão de Xbox Series X, que está rodando, na verdade, a de One X na retrocompatibilidade e na versão de PlayStation 5, que está rodando a de PlayStation 4 Pro na retrocompatibilidade, o jogo roda um pouco melhor. Ele não está tão bonito assim, mas pelo menos ele tem um modo performance que faz que os travamentos não sejam tão grandes assim, pelo menos os engasgos nos gráficos. Já travamentos, chão caindo, chão desaparecendo e o personagem caindo e outras coisas do tipo, ainda assim acontecem. Os problemas são bastantes, tantos que a CD Projekt Red prometeu aí vários patches de atualização pelos próximos meses para consertar o jogo e colocar ele do jeito que ele deveria ter sido lançado. Caso você não saiba, Cyberpunk 2077 se baseia numa franquia de livros de RPG de mesa muito famosa, criados por Mike Pondsmith, em 1988. A ideia por trás do projeto era justamente tentar trazer o máximo dos elementos do livro de originais para o jogo, criando quase que uma experiência de RPG de mesa digital. A proposta funciona. Por mais que o jogador saiba que tudo em Cyberpunk possui um script, ao analisar as possibilidades de criação e evolução de personagem, podemos perceber que elas são bem variadas e permitem que o jogador tenha a liberdade de fundamentar seu próprio caminho. Como jogador de RPG de mesa veterano, confesso que este foi um dos pontos mais interessantes que percebi em Cyberpunk 2077. Saber que o jogo permite analisar a situação e tentar encontrar saídas diferentes de acordo com as habilidades que tenho no momento é o que me motiva a continuar buscando novas missões, experiências, dinheiro e reputação nas ruas sujas de Night City. Talvez a proposta do jogo não soe como novidade, e de fato não é. Podemos citar outros jogos de sucesso que apresentam a mesma proposta e que saíram antes, e que permitam que o jogador resolva a mesma situação de formas diferentes, como Watch Dogs, como Deus Ex e Uma Revolution, e assim por diante. Contudo, Cyberpunk triunfa por fazer isso de maneira sutilmente melhor do que muitos outros. Tão sutil que a maioria dos jogadores de hoje em dia talvez nem perceba a existência de algumas dessas possibilidades. A verdade é que algumas coisas mudaram desde 2012 pra cá, e os jogos começaram a apresentar novos estilos onde a satisfação por realizar algo é oferecida sequencialmente, quase que num fluxo constante de ação e adrenalina. Morreu, perdeu, renasceu. E tudo começa de novo. Cyberpunk 2077 acaba tentando se fundamentar em um alicerce um pouco mais antigo, que de forma alguma se encontra obsoleto, mas que talvez por isso não corresponda mais às expectativas da maioria dos jogadores que esperavam uma experiência totalmente diferente dentro dos combates do jogo. Com um sistema de evolução mais claro, sequencial e impressionante. Às vezes, parece que a equipe de desenvolvimento passou tanto tempo focando no gameplay que simplesmente esqueceu de otimizar alguns detalhes não tão importantes, mas que são fundamentais para uma experiência fluida. Os menus do jogo, por exemplo, são uma verdadeira bagunça até que você se acostume. E tudo fica ainda pior no dia do lançamento, enquanto tudo estava bugando o suficiente para que uma simples troca de arma se tornasse uma tarefa quase impossível. O mais impressionante de tudo isso é aquilo que tinha para ser o aspecto mais esquisito do jogo e que aparentemente funciona muito bem. Estamos falando da sincronização labial que recebeu um tratamento especial para todas as linguagens apresentadas no jogo. Uma vez ou outra, você vai se deparar com um personagem que desanda a falar sem abrir a boca. Mas, no geral, o sistema funciona realmente muito bem. É a primeira vez que eu consegui jogar um jogo totalmente dublado, uma vez que a falta de sincronização labial sempre me incomodou. E confesso que a experiência tem sido realmente incrível. Cyberpunk também parece ter bebido de uma fonte de outros jogos para fortalecer o seu gameplay, criando uma miríade de possibilidades impressionantes. Podemos citar como exemplo os hacks à distância e encadeados, que lembram muito a série Watch Dogs, o sistema de combate fluido que permite a troca rápida de armas, sem sistema de cover, similar ao de Borderlands. Quem jogou a série Deus Ex pode acabar sentindo uma certa familiaridade ao andar pelas noites de Night City. O clima, os jornais incessantes com notícias trágicas, tudo dá uma sensação de novidade, mas com o gostinho de que eu já vi isso em algum canto. Novamente, não vemos nada de muito novo nesses quesitos, mas é impressionante ver tudo funcionar ao mesmo tempo e da maneira que ao menos parece melhor. Ou não tão quanto conceitos originais. Cyberpunk 2077 ainda adiciona alguns elementos bem interessantes ao jogo que não são essenciais, mas que fazem a diferença. Você não precisa de um veículo para movimentar-se pela cidade, uma vez que o sistema de viagem rápida funciona muito bem, mas andar por aí de carro de moto é tão mais legal que você pode acabar preferindo ir na raça mesmo. O sistema de roupas e armaduras também é um pouco esquisito no começo, uma vez que trata-se de um RPG, e portanto ele é essencial. Contudo, é estranho pensar que, por exemplo, um tênis All-Star possa te dar mais defesa do que um couturro de couro, apesar deste ser mais aprimorado que o primeiro. Mas essa é uma das belezas que só o mundo dos videogames nos oferece. O mapa de Cyberpunk não é tão grande quanto o de The Witcher 3, mas com certeza é mais impressionante. Mesmo uma pequena porção de área está completamente repleta de vida e verticalidade, o que significa que você pode sempre encontrar mais coisas se decidir subir por uma escada escondida, ou subir numa sacada apoiando-se num ar-condicionado. Basicamente, 80 ou 90% do mapa pode ser escalado, e isso é uma coisa que faz a gente encontrar cada vez mais segredos se escondidos. Algumas novidades de Cyberpunk não são tão novas assim como mencionamos anteriormente, porém, elas são realmente inovadoras e únicas, como a sincronização labial. Mas não só isso que o jogo traz de novo. Primeiramente, podemos mencionar que a forma como a história principal é contada parece mais cinematográfica do que nunca, e que é uma pena que não vejamos a mesma qualidade em algumas missões secundárias. A interação com NPCs em geral em Night City também merece destaque, uma vez que você pode estar andando pela rua e simplesmente encontrar uma oportunidade perfeita para interromper um assalto a uma armada e arrecadar dinheiro e reputação. Para saber o perigo que cada meliante pode representar, basta usar o scanner que permite ao jogador analisar quase tudo no cenário. Só que a maior novidade do plot de Cyberpunk é justamente ter um enredo muito, mas muito parecido com o de Tales from the Borderlands, e eu não vou falar mais sobre isso porque pode ser spoiler não só de um, mas de dois jogos para você. Esse pode ser o ponto mais impactante ou mais decepcionante do jogo, dependendo do que você já jogou anteriormente. Contudo, por serem jogos completamente diferentes e com propostas distintas, essas similaridades acabam funcionando bem para o Cyberpunk 2087. O maior problema de Cyberpunk é que ele se tornou um jogo realmente difícil de se definir. O jogo não é ruim de forma alguma, é incrível em alguns pontos, mas demorou tanto para sair que a maioria dos conceitos inovadores que a gente viu em 2012 hoje em dia não impressionam tanto assim por já terem sido feitos em vários outros jogos. Sendo assim, é totalmente compreensível que alguns jogadores tenham encarado o todopoderoso e quebrador de paradigma de Cyberpunk como um jogo mediano, e que não tenham gostado tanto assim. O hype e a expectativa em cima dele pode ter afetado a relação do público com o produto final, mas ainda assim eu acredito que o jogo é um marco incrível para a indústria de games. Cyberpunk 2087 me faz reconectar com um jeito de jogar que eu gosto bastante e que não via disponível há muito tempo. Ao mesmo tempo, parece ter pego vários conceitos disponíveis por aí, aprimorados aqui ou ali, e misturando tudo para oferecer uma experiência que por enquanto não foi totalmente acertada nos mínimos detalhes, mas que já é suficiente para sentir que valeu a pena a espera. Graficamente, Cyberpunk 2087 deveria ser um jogo lindo, mas para isso você precisa estar na versão de PC, para que esse visual seja realmente entregue. Caso você jogue o jogo no PS4 e no Xbox One principalmente, infelizmente o jogo não chega nem perto disso, parecendo até mesmo feio para jogos que já foram lançados anteriormente a ele. Nas versões melhoradas destes consoles, ou seja, o Playstation 4 Pro, o Playstation 5, o Xbox One X e o Xbox Series X, o jogo roda melhor e mais fluido, mas também não chega a ser o espetáculo visual prometido até aqui. Como a atualização para a próxima geração ainda não tem previsão de lançamento, os zonos dos novos consoles realmente foram colocados de lado em detrimento da versão de PC. Já a trilha sonora de Cyberpunk 2087 é realmente muito boa, o jogo é cheio de músicas licenciadas e também tem um monte de composições originais que ajudam bastante a criar o clima futurístico que Night City precisa. As cenas de ação também são povoadas por músicas que vão dar aquela adrenalina a mais. Além disso, o jogo também conta com uma das melhores dublagens em português já vistas até hoje. E o sistema de sincronização labial que a CD Projekt Red colocou no jogo ajuda a aumentar a imersão bastante desta dublagem, já que agora o personagem realmente mexe a boca quando está falando. Mas e aí, Cyberpunk 2087 vale a pena? Depende! Você pode acabar achando que a expectativa não correspondeu, ou você pode acabar achando que o jogo é simplesmente sensacional. É um jogo que vai dividir as pessoas, principalmente por causa da qualidade que a performance técnica dele entrega. Ainda assim, é um jogo que realmente merece ser jogado e que é cheio de conteúdo e que certamente vai prender você por horas e horas e horas. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso review de Cyberpunk 2087. Espero que vocês tenham esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma dúvida ou comentário, o campo de comentários aí embaixo está disponível para vocês. Eu vou fazer o meu melhor para explicar o que eu puder explicar. E é isso aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, ativem as notificações. E eu acho que em 2020, esse é o nosso último review em vídeo, pelo menos por enquanto. Em 2021, a gente volta aí com os principais reviews do ano, sempre em vídeo, tá legal? Bom, é isso aí. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.